No vídeo de hoje, quem fizer o melhor quarto secreto dentro do seu jogo vence. E ao fim de um desafio, um gamer profissional vai analisar qual é o melhor deles. A decisão vai ser tomada com base em três critérios. Se ele tá bem escondido, se ele é bonito e se ele é divertido ou não. Eu escolhi o Minecraft porque eu acho uma ideia genial montar um quarto secreto dentro do meu mundo. Inclusive, eu já tô aqui dentro dele. O primeiro passo é construir uma casa e pra isso eu preciso de vários materiais de construção. Então eu vou minerar aqui uma árvore. Vou precisar de várias coisas diferentes, mas eu vou começar aqui, ó, por essa árvore gigantesca. O jogo que eu escolhi foi The Seas. É um jogo de construção, de vida real, então eu acho que dá pra poder fazer um quarto secreto perfeito. A primeira coisa que eu tenho que fazer é eu mesmo. Eu decidi criar meu quarto secreto no Roblox. Tô aqui no meu mundo Brookhaven e deixa eu ver... Olha, aqui tem uma mercearia bem legal, né? Seria bem interessante ter um quarto secreto onde já tem comida. Deixa eu ver... É, aqui é bem legal, tem muita coisa, mas é meio aberto, né? Tem muito vidro. Vou começar a captar também aqui, ó, algumas pedras. Vamos lá, porque eu quero construir ferramentas. Assim eu vou conseguir captar materiais muito mais rápido. Tô construindo aqui com a madeira que eu peguei uma bancada. Isso. E também vou construir aqui com os materiais, com os gravetos, um machadinho. Beleza. E é assim que ficou eu mesmo. A primeira coisa que eu vou ver é analisar a parte de fora da minha casinha pra poder saber aonde que eu vou colocar o meu quarto secreto. Ó, telhadinho verde, rapaz. Olha, isso é bem legal. Tem muitas luzes, tem comida também. Porém, acho que eu vou continuar procurando. Agora tá captando um pouco de carne, né? Porque eu vou precisar de comida. Então, desculpa, vaca. Vem, volta aqui, vaca. Isso, toma. Peguei bife. Mas eu tô pensando em fazer o quarto secreto exatamente aqui. Ó, pronto. E pra poder chegar no quarto secreto, eu vou fazer o corredor até lá. Peraí, o corredor é bem escondidinho aqui pra ninguém ver. Nossa, olha esse lugar aqui na frente. Ele é bem mais escuro e afastado. Deixa eu dar uma olhada por onde entra. Olha, tem até um drive-thru. Pronto, achei a porta. Uou, aqui é bem espaçoso, cabe muita coisa. Acho que aqui pode ser o lugar ideal pra construir meu quarto secreto. A minha ideia é, em vez de construir cômodos, fechar uma parte da loja. Assim eu torno ela secreta e ela fica só pra mim. O que será que tem aqui dentro? Ó, é um banheiro, perfeito. Acabei de achar uma caverna enorme. Isso vai ser ótimo pra eu minerar pedra. Então, vamos dar uma decidinha e ver o que tem. Pega pedra, pega pedra. Marreta foi a minha melhor aquisição até agora. Ai, meu Deus, um creeper. Sai fora, irmão. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Ai, eu perdi um pouquinho de vida. Mas vamos prosseguir. Pronto, corredor feito. Agora eu vou colocar as portas, peraí. A porta no quarto e a porta no banheiro. Agora é só testar pra ver se eu tô conseguindo o corredor. Isso aí, eu consegui. Volta. Boa. Agora uma coisa que eu percebi é... E aqui que tá o truque. Eu vou pegar esse chuveiro e vou colocar na frente da porta. Isso. Assim o jurado nunca vai conseguir achar meu quarto secreto, rapaz. Boa. Agora eu vou começar a partir da camuflagem, né? Então deixa eu ver aqui no meu inventário o que que eu tenho. Nossa, isso aqui é bem legal. São caixas de mudanças. E elas são bem altas. Acho que desse jeito o jurado não vai me encontrar. Vamos descer aqui a caverna. Tô colocando luz ao longo do caminho. Isso tá facilitando bastante. Agora eu tô vendo o que que eu tô fazendo. Mineirando aqui. Nossa, tá captando muita pedra. A minha casa vai ficar gigantesca. Eu quero fazer uma mansão. Quanto maior a minha casa, mais difícil vai ser do jurado achar meu quarto secreto. Opa. Tomei pra um zumbi. Eu vou colocar uma outra pia aqui. Vou vender essa daqui porque eu não quero mais. Vou colocar, pronto. Quero ver se ele vai conseguir achar agora. Coloquei até um espelhinho ali pra ficar de ó... Como? Do jeito. Ele nem vai suspeitar que tem um quarto secreto atrás da parede. Agora eu vou colocar meus móveis, né? E um quarto secreto tem que ter pelo menos uma cama. Então deixa eu ver. Olha, eu gostei bastante dessa branquinha aqui. Vou posicionar ela bem aqui. Agora deixa eu ver o que mais eu coloco. Olha só. Isso aqui é bem legal. Achei um fliperama pra me divertir. Acho que vai ficar bonito bem aqui. Tô vendo um monte de ovelha e eu quero captar lã. Então, eu quero captar muita lã porque eu quero construir móveis. Eu acho que cama a gente faz com lã. Então vem cá, ovelha. Pronto. Tô indo atrás de outra ovelha aqui, ó. Vem cá, ovelha. Pronto. Mais lã pra mim. Agora eu vou criar aqui. Vou colocar os materiais necessários. Pronto. Fiz uma cama branca. Deixa eu ver como é que ela ficou. Ai, que coisa linda. Já me imagino dormindo aqui. Oxi. Uma ovelha pisou em cima da minha cama. Sai daí, ó. Senão você vai virar lã. Pelas próximas três horas, eu passei captando toda a madeira que eu podia. Cortei muitas, muitas árvores do meu mundo. Afinal, eu queria uma casa muito grande pra que meu quarto secreto ficasse muito camuflado dentro dela. Agora é decorar o meu quarto secreto. Vou começar com um carpetezinho preto. Porque quarto secreto tem que ficar um negócio mais, né, secreto. Colocar uma pinturinha na parede, né, tem que ficar bonitinho também. Agora colocar o quadra-roupa. Colocar a cama. Tem que dormir, né? Um quarto secreto. Como é que eu não durmo? Mentira. Aqui também tem a placa do YouTube. Ah, com certeza eu vou colocá-la na parede. Deixa eu ver bem aqui. Ficou linda. Eu já praticamente terminei a arquitetura da minha casa, ó. Fiz um telhado. Tá vendo como é que ela tá bem alta, bem grande? E aqui eu fiz o acabamento também do rodapé. Ela tá muito bonita. Olha como é que ela tá legal do lado de fora. Prontinho, meu quarto secreto já tá pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu fiz. Eu primeiro dei uma modificada no meu corredor porque tava muito fácil de chegar lá. Então se o jurado achar o meu corredor, ele vai ter que passar por um labirinto de porta. É, vai ser difícil, fiote. Depois de passar por ele, aí ele vai chegar no meu incrível quarto secreto. É, eu tô meio sozinha aqui, né? Acho que seria bem legal colocar um petzinho. Acho que eu vou colocar um bichinho bem no pezinho da minha cama, né? Acho que vai ficar bem bonitinho. Agora que eu terminei de construir a minha casa, eu preciso trabalhar no meu quarto secreto que tá dentro da casa. Então, tô aqui do lado de fora da casa. Vou pegar uns blocos e vou começar a construir o meu quarto secreto. Então, vamos colocar bloco, bloco. Vamos fechar um quarto bem grande aqui. Tô terminando o recheio do meu quarto secreto. Ó, eu coloquei um computador aqui do lado direito. Um estante, uma lareira, comidas na parede. Afinal, se o girato quiser comer alguma coisa, né? É muito importante de ter no quarto secreto. Então, visão geral do quarto, uma plantinha pra deixar bonito. Agora eu preciso trabalhar no entretenimento, certo? E tem que ter diversão. Então, ó, eu criei um sistema de alavanca. Aqui o bloco desce, vocês tão vendo que tem um alvo? Ele pode brincar de arco e flecha. E se ele acertar, eu coloquei aqui um sistema que cai um diamante do teto. Isso vai ser muito divertido. E o meu quarto secreto ficou assim, ó. Tem uma caixa de som gigante, um computador pra ele soltar o vídeo. Se ele tiver canal no YouTube. Uma estátua de um anjinho, né? Tem que dar uma armorizada, né? Um guata-roupa preto, que eu mostrei pra vocês. Uma cama. Uma plantinha pra dar uma natureza a mais. Uma televisão gigante. Umas caixas de pizza, porque eu gosto de pizza. E o videogame. Ah, eu acho que o meu carro fofo tá muito bom. Vou colocar essa guitarra bem aqui. O meu quarto secreto tá pronto. Olha só, aqui no cantinho tem comida, bebida e até uma guitarrinha. Mais pra frente tem a minha caminha, meu gatinho e também o fliperama. E esse fliperama ficou irado. Tenho certeza que eu vou ganhar alguns pontos com diversão. Gente, é muito importante eu acertar esse quadro, porque ele vai ser a porta secreta pro meu quarto. O Jornado vai ter que atravessar o quadro pra poder me encontrar. Aí tá o quadro escondendo o quarto secreto. Não dá pra desconfiar que tem um quarto secreto ali dentro. E essa é a fachada da minha casa. Eu acho que ficou muito escondido. Agora eu vou curtir um pouquinho, ó. Eu vou dançar aqui, ó. Ficar só na tranquilidade. Rapaz, ó. Ó o somzão. É, Edição, coloca o somzão aí, pô. Deixa eu dançar no sozinho. Aê, rapaz. Pega. Agora eu vou aqui, ó. Tá, eu só vou jogar um The Sims aqui dentro do The Sims. E, ó, inversão eu tenho certeza que eu vou ganhar nota máxima. Porque o meu quarto secreto tá muito divertido. Com os três quartos secretos prontos, chegou o momento do jurado decidir qual é o grande vencedor. Eu sou o Fiburito e eu sou um gamer profissional. Bora entrar no primeiro universo e ver se eu vou conseguir achar esse quarto secreto. Acabei de entrar no universo do Minecraft e bora tentar encontrar o quarto secreto da Aninha. Eu nasci no deserto e por enquanto eu não tô encontrando nada à vista. Aqui tem uma caverna, mas é muito escuro. Ai, ele nasceu num lugar bem distante do meu quarto secreto. Pelo que eu tô vendo, tem um barco no meu inventário. Então eu vou procurar o quarto secreto da Aninha na água. Será que ele fez algum quarto subaquático? Hum, hum, eu não tô aí não. É, não tinha nada na água. Mas eu acabei de achar uma floresta. Eu acho que esse é o lugar perfeito. É, ele tá entrando na floresta. Pontei bastante aqui na floresta e eu achei uma casa. Isso aqui só pode ser coisa da Aninha. Eu vou começar procurando aqui do lado de fora da casa. Vixe, ele encontrou a minha casa. É, pelas redondezas não tem nada. O jeito é entrar na casa. Acabei de entrar aqui na casa e tem várias decorações, mas eu acho que não tem nada. Vamos dar uma olhada no andar de cima. Ele tá indo pelo segundo andar, por favor, que ele não encontre o quarto secreto. Acabei de subir as escadas e tem uma cama. Então aqui em cima é um quarto mesmo. Será que tá aqui o quarto secreto? Ai, eu não tô achando nada. É, realmente aqui não tem nada. Será que eu deixei alguma coisa passar no andar de baixo? É, aqui no andar de baixo eu tô vendo alguma coisa que parece um tapete. Vou começar quebrando ele pra ver se tem alguma coisa escondida no subsolo da casa. Ele vai cavar até o subsolo, mas não vai encontrar nada. Ah, eu tô procurando aqui do lado. Ai, essa pintura é muito bonita. Realmente ela decorou muito bem essa casa. Ele tá encarando muito o meu quadro. Mas cadê esse quarto secreto? Oxi, onde que eu entrei aqui? Peraí, deixa eu dar uma ré. Peraí, parece que eu entrei dentro da pintura. Será que isso é uma passagem secreta? Deixa eu entrar lá dentro de novo. Hum, pulo, pulo. Ah, eu achei o quarto secreto. Ai, não. Ele me achou. É, em camuflagem a Aninha mandou muito bem. Eu tenho que admitir. Nossa, mano, esse quarto secreto tá muito bonito. Aqui tem um computador, tem comida. Isso é muito bom, porque todo quarto secreto que se preze tem muita comida. Ai, deixa eu comer um pouquinho desse bolo. Caramba, tem até bife na parede. Eu nunca tinha visto isso. Muito legal. Deixa eu ver mais. Tem cookie. Acabei de pegar ele também. Deixa eu comer mais um pouquinho. Porque eu gosto de comer. Eu sabia que o Rangu ia fazer sucesso. Peraí, tem arco e flecha dentro do barril? E o que é isso aqui no teto? Ai, meu Deus, um arco e flecha que da hora. E o que será que essa alavanca faz? Caramba, apareceu um alvo. Será que eu tenho que acertar nele? Tá, deixa eu tentar. Ai, melhor com cuidado. Ah, mano, errei. Tá, vai, vamos de novo. Ah, mano, eu sou muito ruim no arco e flecha. Nossa, errou de novo. Tá, agora eu vou me concentrar. Isso, acertei. Caraca, toda vez que eu acerto o alvo, cai diamante no teto. Isso é muito da hora. Realmente, na parte de entretenimento, a Aninha mandou muito bem. Ai, deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Será que eu vou ser a campeã? É, já vamos despedindo desse quarto. Eu tenho que admitir que a Aninha manda muito bem em decoração, em camuflagem e entretenimento. Ela foi muito bem nesse desafio. Hã? Mensagem da Aninha? Ah, nada disso, Aninha. Você tem que esperar, porque os outros quartos podem ser muito melhores do que o seu. Acabei de entrar no universo do Roblox e eu tô pronto pra achar o quarto da Kla. Deixa eu atravessar a rua. A primeira coisa que eu vejo aqui é uma sorveteria. Deixa eu entrar aqui. Tem vários sabores de sorvete, mas com certeza não tá aqui. Agora eu achei um fliperama. Que da hora. Ia ser muito massa se tivesse um quarto secreto aqui. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Caraca, um jogo de moto. Vou aproveitar e jogar um pouquinho. Nossa, você tá frio. Tô andando um pouco pela cidade aqui e eu acabei de avistar um hospital. Todo mundo que joga o Brookhaven sabe que o hospital tem vários segredos. Então será que o quarto secreto tá aqui dentro? Isso, isso. Vai, se distrai aí. Tá bom, acabei de entrar aqui no hospital e tô indo num quarto de paciente. Tem uma cama, não tô vendo ninguém atendendo. Nossa, que hospital abandonado. Olhei o hospital inteiro e nada. Tá, deixa eu procurar em outro lugar. Pô, esse hospital é sinistro mesmo. Já andei pela cidade inteira e não achei nada. O único lugar que eu ainda não procurei é nesse restaurante. Será que tá aqui dentro? Tá, tô olhando aqui e não tem nada de estranho. O que é esse monte de caixa? Ah, só pode ser o quarto secreto dela. Minha camuflagem poderia ter sido bem melhor, né? Pera aí, um pulinho e... Eu tinha certeza que eu ia achar. Esse, na verdade, foi bem fácil. Já que em camuflagem ela reprovou no teste, vamos dar uma olhada na parte de entretenimento. Será que vai ter coisa legal pra fazer aqui? Bom, aqui tem um pet, o cachorrinho é até bem fofinho. Um fliperama, mas não dá pra jogar nele. Não, não é culpa minha se não dá pra jogar, é do Roblox. Bom, tem um banheiro, mas não tem nada demais. Bom, já que tem um banheiro, vou aproveitar e dar uma aliviada. É, aqui tem uma cama, então vou aproveitar e dar uma cochilada. Tá, cansei de dormir agora. Deixa eu ver o que tem dentro da geladeira. Por que eu já tô ficando com fome? Parece que tem uma Coca-Cola aqui, mas não tem nada pra comer. É, entretenimento também foi meio fraco, claro. Mas eu posso falar que eu gostei da placa do YouTube, então você ganhou alguns pontinhos em decoração. Ai, tomara que o Biel vá pior do que eu. Entrei no universo de The Sims. E, Biel, eu vou te achar. Bom, pelo que eu vejo, parece uma casa normal. Eu vou dar uma olhada em volta dela pra ver se eu acho um quarto secreto escondido na parte de fora. Pensando bem, eu deveria pegar um jogo de mundo aberto. Por que ele caiu direto na minha casa? Olhei bastante e a única coisa diferente que tem aqui fora é essa plantação. Será que tá escondido aqui embaixo? É, aí você só vai encontrar a cenoura. Ah, eu cliquei e não fez nada. Não deve ser aqui. Então, vamos pra dentro da casa. Acabei de entrar e a sala parece uma sala normal. Tem uma televisão, sofá, mesa, nada demais. Tá, vamos para o próximo cômodo. Aqui é um corredor e um quarto. Hum... Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá pra fazer aqui dentro. E nada, só um quarto normal. Tem esse cômodo que eu não fui ainda e é um banheiro. Mas, será que vai ser aqui dentro? Hum, tô olhando bastante, olhando bastante. E eu tô vendo uma coisa diferente nesse box. Parece que tem uma porta atrás dele. E por que eu nem colocaria um chuveiro na frente de uma porta? Eu não consigo entrar lá dentro. Tem alguma coisa de suspeita aqui. Ah, eu jurava que o chuveiro ia ser um ponto esfaço. Maldito chuveiro. Ah, deixa eu dar um oi pra ele. Senta aqui comigo pra ver um filme. Ah, que da hora, o Biel. E aí, Biel, beleza? Ah, beleza, Biel. Vai, vamos sentar. É, de camuflagem foi mediana, Biel. E aí, meu camarada, como é que foi? Isso quer dizer que eu venci o desafio? Entretenimento e beleza, você mandou muito bem. Analisando muito bem os três quartos secretos que eu visitei hoje. Tanto de Minecraft, Roblox e o The Sims. O que ficou mais bem escondido, o que ficou mais bonito e o que tinha mais coisa legal pra fazer foi o quarto secreto da Aninha do Minecraft. Ah, não? Sou ingrato, rapaz. Ai, eu acredito, eu venci. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.